Estamos aqui de volta com a parte 2 da nossa entrevista, né? Vocês acabaram de ver aí na parte 1 o nosso convidado Marcos falando da pré-faculdade, os métodos, a preparação e tudo mais para ingressar na vida universitária. E agora na parte 2 a gente vai ver como é dentro já da universidade, né? Como que é a rotina de uma forma geral, tentando conciliar estudos, tentando conciliar uma vivência, podemos dizer assim. Então vamos lá Marcos. Já na universidade, fala pra gente, qual que é a sensação de ser um cara da USP? Um USPiano, é esse o nome? É, o pessoal fala sim. Tá, ser um USPiano, qual que é a sensação? E lógico, os primeiros dias de entrar dentro da faculdade. Em si, como que é? Bom, o negócio é diferente, viu? Porque, querendo ou não, as pessoas olham pra você de uma outra forma, principalmente quando o seu círculo social são pessoas que estão prestando vestibular, que estão no cursinho, que não conseguiram às vezes uma aprovação, que às vezes passou um ano antes. Então o pessoal realmente te olha de uma forma diferente. A USP é uma instituição muito valiosa, tá passando por uma certa crise aí agora, mas não é nada que vá abalar o seu poderio. Tá sempre aí no ranking das melhores universidades, uma das melhores, se não for a melhor, universidade latino-americana. Só atualizando, hein? Ele saiu no Guia do Estudante, as três melhores universidades do Brasil continuam sendo as três estatuais de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp. Então, com essa informação, não me deixa mentir. É uma coisa assim que você realmente está num nível mais alto, num patamar mais alto. Tanto é que muitas vezes você vai conversar com pessoas que estão em outras instituições, e aí a gente tem um órgão lá que dá para fazer isso. Os caras, puxa, lá na minha não tem. Por exemplo, tem muitos grupos, tem um grupo que faz carro movido a energia elétrica, carro que faz um carro mais leve, carro para rali, que é a equipe do Baja lá, por exemplo, a equipe do Topos que faz mini-nave, não sei, coisas voltadas para a astronomia, e realmente faz e manda para a atmosfera. Então, é uma coisa assim, realmente de outro nível. Você falou de carro. Alguém já montou lá um carro que as mulheres não têm? As mulheres montam carros lá. Ah, montam? Desculpa, mas o carro monta? Não dá mais. Não dá mais que esses que a gente compra aí. Não dá mais aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você morou em República? Morei em República. Masculina. Mista? Não, não. É só uma masculina. Tem uns caras lá, meio assim, mas é masculino. Mas era tudo masculino. Era tudo masculino, é. Eu me mudei para uma República lá, no meu primeiro ano, porque o meu primo já estava lá fazendo engenharia de computação. E era uma República que a maior parte da galera faz engenharia de computação. O que você faz com morar em República? Cara, morar em República, acho que não tem coisa melhor, não. Acho que toda pessoa tinha que viver aí um, dois, três anos, seja a faculdade toda, numa República. Você tem pai, a minha mãe, a minha filha, aí junta a galera. É, tanto pelo lado da zoeira, quanto pelo lado de você aprender a se virar sozinho e outra coisa. Você cresce, né? Cara, você cresce demais. Nessa Primeira República aí, tinha um cara do Maranhão, tinha um cara da Bahia, tinha um cara do Norte de Minas, o pessoal ali do Estado de São Paulo, Piracicaba, chegou a morar com a gente um cara do Espírito Santo. Então, são diversas culturas ali que, cara, formam uma coisa legal demais. Você aprende muita coisa diferente. Você tem oportunidade, cara, ou vai sair de férias agora, vamos pra minha casa lá. Aí o cara te recebe lá, você conhece lugares diferentes. Então, uma República é uma coisa que congrega demais. Desde muito longo. Desde o primeiro ano. Chegando lá, você chegou a São Carlos, né? São Carlos. São Carlos já foi na República. Sim. Eu sei conhecer, apesar de você não conhecia os primos. Meu primo meu já estava lá, ele entrou em 2009 em diária de computação e eu entrei nessa República. Certo. Como teve o boom do Ciências Sem Fronteiras, muita gente saiu pra intercâmbio, inclusive esse primo meu, essa República se desfez e nós mudamos pra... Eu me mudei pra uma Segunda República, mas uns dois moradores dessa antiga foi pra lá também. E mesma coisa, mesmo clima. Essa Segunda República até fazia mais festas, conhecia mais gente, porque tinha uma maior diversidade de curso, né? Nessa primeira era a Ciência da Computação e a Engenharia de Computação, basicamente. Porque é o general, né? Ou, né? Era só computeiro. Agora, na segunda, a gente tinha o pessoal da Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, pessoal da Medicina, então o negócio, assim, divergiu. Começamos a conhecer mais gente, porque você não se torna só amigo dos caras que estão morando lá. Tem os agregados, os amigos deles, do próprio curso que vão pra lá. Tem os amigos, os amigos. E aí vai embora, cara. Você faz um networking que é maluco. Você comentou de... Tudo bem, eu já já estou muito falando da parte de República, mas o tal de morar em outra cidade, sair um pouco da... Não vou falar da proteção. Pai, não tem jeito. Pai e mãe, não tem jeito. Mas, é... Eu estou perguntando, estou enfatizando essa pergunta por quê. Aqui na nossa cidade, tem gente que não tem condições, realmente. Mas, impera muito uma galera que prefere transitar. Bebedouro, transitar Barretos, Franca, Ribeirão, etc. E fazer o bate-volta, principalmente nos cursos noturnos. Então, assim, mais uma vez eu reitero, tem gente que realmente não tem como. Isso não é uma... Entenda isso como uma crítica. Mas, e viver em outra cidade? Você mesmo já adiantou. Conhecer outras culturas. Como foi isso? Cara, no começo é meio estranho. Você passa alguns perrengues, mas logo você se acostuma a certas dificuldades e você aprende a lidar com certos problemas. E... Não sei. É uma questão meio complicada, porque existe a questão financeira da pessoa sair da cidade. Mas, existem pessoas que realmente têm a preferência de viajar todo dia e ficar por aqui. Talvez seja porque... Trabalhava. Não, não trabalhava. Só estudava. Não, não cheguei a ter. Eu procurei, mas eu tive um problema, que meu pai teve uma doença degenerativa e ele veio a falecer no meio da minha graduação, né? Fiquei de 2011 até o meio agora de 2016 e ele faleceu no fim de 2013. E foi um período difícil esses primeiros anos. Eu acabava voltando bastante, não deixava de curtir lá, de ter meus momentos de alegria. Mas também tinha essa complicação e era uma coisa que me deixava muito ligado à cidade de Guaíra. Voltava bastante e... Por uma questão, assim, de necessidade. Mas eu acredito que quem faz essa opção... Não, eu tenho condições de morar fora. Vamos morar fora. Vamos ver. O cara está fazendo uma escolha, sem dúvida, que ele pode passar perrengue lá, não gostar e desistir de morar sozinho, de morar em outra cidade. Mas ele tem que passar por isso. Não, é assim, eu acho que é importante sim. Tem muito aluno, eu conheço que tem muito aluno, que às vezes até tem condições, né? Mas ele chega pra gente e fala que ele prefere... Ah, não, eu vou fazer uma faculdade, viajar todo dia, à noite, ver, vou e volto, vou e volto. E sendo que ele tem essa condição de morar, de bancar, de ir em outra cidade, a família tem condição, mas não quer. Então, assim, eu queria sempre falar para os alunos o seguinte, é importante, é o que o Marco está falando aqui, é importante, é uma vivência diferente, você cresce, você amadurece, você muda o jeito que fixar, você passa a conhecer, passa a vivenciar muitas vezes. E, assim, pra concluir isso, a única disciplina que eu bombei foi um professor argentino maluco lá, que ele me ensinou uma coisa, cara, você fazer essa universidade fora, principalmente universidades de renome, onde você sai da sua cidade, você sai da sua zona de conforto, você vai para outro lugar. Uma universidade, ela molda o seu pensamento, você não sai, você entra o Marcos, você sai o engenheiro Marcos, o cara faz uma medicina, você sai o doutor não sei o que, entendeu? E é muito mais completo essa transformação, essa metamorfose pela qual você passa, quando você está lá, emergido nesse mundo, vivendo aquilo, você está lá para isso. Você não está vivendo a sua vida, por exemplo, aqui em Guaíra, e vai, viaja, estuda à noite e volta. O que nem Guaíra é uma coisa pensativa, a pessoa está em Guaíra, às vezes, muitos trabalham, infelizmente, é bom o que o Gabriel falou, muitos necessitam de estudar, trabalha o dia todo, pega o novo, vai para a faculdade, estuda, volta para casa, outro dia, trabalha de novo, faculdade, é totalmente diferente se você estiver lá, né, dedicar. Sim. Você estuda de manhã, você tem a tarde, você tem a noite, você vai correr atrás, é claro que o curso vai ser bem mais feito, né, você tem esse tempo, mas infelizmente, é que o Gabriel falou, nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer algo nesse tipo. Então, para quem quer essa oportunidade, você tem uma pessoa falando para vocês como funciona tudo isso, e isso é possível para qualquer um. É possível para qualquer um, basta querer. Depende só do próprio lado. Inclusive, às vezes, a pessoa tem o sonho de fazer a universidade fora, morar fora, e acha que é impossível por questões financeiras. Claro que você vai passar muito perrengue, mas, cara, existe aqui, pelo menos na nossa cidade de Guaíra, uma infinidade de pessoas e a gente tem lindos exemplos de pessoa que saiu da cidade para estudar, voltou e está aplicando seus conhecimentos aqui na cidade. E outra, existem muitos órgãos, por exemplo, pelo menos dentro da USP, as universidades estaduais, acredito que todas elas tenham e muitas federais têm também, alojamento estudantil, onde você não paga nada, você paga uma pessoa que vai lá limpar, você divide com o pessoal, fica R$10,00 no mês. Você recebe bolsa alimentação, existe a bolsa alojamento, existe bolsa de auxílio, a vivência mesmo, para você comprar coisas por fora. o bandejão, nossa, eu não recebi bolsa para o bandejão, tem gente que tem alimentação grátis, né? Eu, no caso, pagava, mas, pô, é R$1,90 a refeição, você tem arroz, feijão, carne, só a carne aqui não, né? O pessoal dava uma limitada porque tinha um... Os maromba lá, os maromba lá, não tinha jeito não, eu queria comer tudo o bife da galera, mas, refeição balanceadíssima e, assim, você tem muito auxílio, fora que você tem oportunidade de dar aula nos cursinhos que tem lá e você consegue ganhar uma grana com isso, você consegue fazer iniciações científicas que dão uma bolsa auxílio, então, cara, se você... O que é isso mundo tudo não sai claro. Só vai. Então, qual é esse último que você falou, né? Não, esse cara aí, ele... Não, esse cara era complicado, ele dava uma provinha toda terça-feira e chegava lá, não sei o que é lá, cero, não sei o que é lá, cero, não sei o que é lá, doce, não sei o que é lá, cero, não sei o que é lá, cero, não sei o que é lá, cero. Não, o meu comigo foi um caso diferente, cara, fiz uma prova e eu tirei três na prova, cheguei pra ele, argentino, também, falei, professor, o que é isso aqui, três na prova, cero, cero, retomar, que não entendo nada aqui, daí comecei a falar, é assim, 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 assim. Ele falou, isso... Ele falou pra mim, isso... Por que não colocou isso no papel? Eu falei, não sei por que eu não fiz o papel do professor, não sei por que eu falei, então é isso, pronto, ó. E o School 3 foi lá e colocou 7. Eu falei, valeu. Já ajudou. Bom, voltando um pouquinho, o que acontece, eu estudei lá no Iruncuruminho e a minha sala no terceiro ano tinha 8 alunos. Era uma sala extremamente pequena, era praticamente uma aula particular, né? E a gente tinha uma relação muito próxima dos professores. E, de repente, indo para a universidade, teve uma quebra nisso. Porque os professores, pelo menos lá na USP, são aqueles caras que estão num patamar, eles são a ponta da pesquisa brasileira no que eles fazem, né? No começo é meio difícil, mas depois, com o passar do tempo... Com o passar do tempo, você vai se acostumando, porque existem, pelo menos na engenharia, as disciplinas do ciclo básico e as disciplinas do seu departamento, né? Igual eu fiz engenharia de materiais. Os professores da engenharia de materiais, eu tenho uma amizade legal com os caras, tanto é que eu vou fazer o mestrado lá com as coisas já engatilhadas, conhecendo o pessoal, sabendo onde ir, com quem conversar. Agora, as matérias do ciclo básico são professores que dão aula para engenharia mecânica, materiais, elétrica... Se não me engano, não sei se é na USP ou em todas as faculdades, os três anos da engenharia, todo mundo junto, não é? É, no caso lá em São Carlos é separado as turmas. Em São Carlos são separadas as turmas. Em São Paulo, o pessoal faz tudo junto e misturado mesmo. Agora, esses professores, você acaba tendo uma relação um pouco mais distante, porque você vai ter sala aí de, no mínimo, 40, 60, 80 alunos, e aquela sala de aula imensa, o cara não consegue decorar o nome de todo mundo, a matéria é essa aqui, é uma matéria porrada, difícil, e você tem que se virar. Existem formas que, aulas de monitoria, onde você vai lá e uma pessoa que está fazendo mestrado com o cara vai te repassar tudo e tal. Existem conteúdos na internet que as próprias universidades dispõem, aulas da própria universidade, só que de outras cidades, né? Mas aí é um caso mais à parte, você não consegue ter uma relação tão íntima com o professor. Então, é um pouco mais complicado, mas não é nada que vai te prejudicar. Ah, você está lá para isso, todo mundo que já passou por aquilo, foi daquele jeito, vai vir um monte de gente atrás de você que vai passar por aquilo e vai formar um profissional legal, né? Só que você tem que ter certos cuidados, porque, querendo ou não, existe aquela história. Você foi contra uma coisa que o professor colocou lá e você se coloca diante dele, ó, eu sou contra isso aqui, não sei o que, ele vai fazer assim. Beleza. Aí você faz lá a matéria com ele, bomba seu cálculo 1, de repente você vai passar de novo, faz com outro professor cálculo 1, passou isso aqui, de repente você se inscreve em cálculo 2. Você não se atentou, é o cara. Bomba de novo. Então, assim, é complicado. Existe esse aspecto que você tem que tomar um pouco de cuidado. Tá bem tenso, né, o ambiente aí da faculdade, mas vamos falar de coisa boa. E as festas? A parte chata do negócio. Eu fiz estadual, o Gabriel fez estadual, a nossa não tinha. Vocês não tinham? Isso não? Não sei o que, não é. É porque é outra época, né? Outra época. Mudou já, tá de doze. Você participava? Participava. Ia muito. Ia bastante. Ó. Do diário, não é você? Ah, do diário, né, porque você acha que me chamam de lacraia, não tem jeito, né? Por que lacraia? Me fizeram dançar no semáforo. Eu fui, pô, lá tem uma rixa. Alphyscar é a cor vermelha e a USP é amarela. Pô, vocês já seguem essa dica aí. E grupo do Orkut na época, os veteranos. Pessoal, vai de vermelho. E a cor é a cor vermelho. Se não ir de vermelho, vocês estão fora. Mas vermelho é da Alphyscar. Da Alphyscar. E os caras mandou os ir de vermelho. Isso, mandou os bichos todos de vermelho. Aí, o pessoal já estava esperto. E eu chegando lá, sem saber de nada, de vermelhão, todo mundo... Ah, meu primo, ele deixou, obrigado. Todo mundo, sem de vermelho ou de vermelho, olhava aquilo. E, de repente, o nego olhava assim, dando risada. E eu, puta merda, o que aconteceu, né? Vermelho. Chegou um cara, um veterano, meu, maluco. Falei assim, você estava de vermelho. Vou fumar essa camiseta sua aí. Tira ela agora. Aí, eu falei, bicho, o que está acontecendo? Tirei a camiseta, ele começou a fazer assim. Começou a pegar um fósforo. Eu falei, puta, ferrou. Aí, umas meninas da turma dele falaram, não, não faz isso com o moleque, não. Ele não sabia, isso aqui, sabe? Mas o cara, pancadão. Esses que sempre tem na faculdade, né? Os caras desses. Mas o pessoal estava de amarelo? Já, velha, batida, porque sabia que ia ter sujeira, né? E, daí, eu fiquei sem camisa no rolê, né? O pessoal ia fazer trote lá em São Carlos. Me arrumaram umas folhas, assim, colocaram aqui para dar uma de, né? E, falou, agora você vai dançar no semáforo, né? Eu falei, velho, estou na chuva. Vou me molhar, dancei mesmo, só que só não dancei funk. E os caras me arrumaram esse apelidinho aí. Lacraia. Aí, ficou, cara. Vulgo Lacraia, Marcos, no início. Mas, ó. Recolhendo, vulgo Lacraia. Uns pontos legais de festa aí. Primeira semana, tem as cervejadas dos cursos. Primeira, segunda semana. Não, o negócio é o seguinte, cara. Você já falou muito da parte acadêmica e tal, com relação às festas, um ponto legal. É isso aí. Primeiras semanas ali, ó. Cervejada dos cursos, vai que o negócio é bom. Toma cuidado, porque às vezes tem três cervejadas no mesmo dia. E você vai ter que escolher entre uma e outra. E, de repente, você se lasca ali. Vai numa que está miada e outra que está bombando. Tendo cabeça, cara. Tendo cabeça, vai lá. Tem o Tusca lá em São Carlos também. O Tusca é um evento lá que carrega milhares e milhares de pessoas. Vai estudando de tudo quanto é região lá. Tem os jogos universitários, mas a galera se importa mesmo na festa, né? Em outubro, o Gabriel, você fez muita coisa. Aquele negócio é chamado PCC. Se eu me lembro, foram 32 livros, livros. 32 livros não, estou exagerando. Delícia. 5 livros e até contabilizar 27 artigos, né? Dormia? Quando eu lembrava, sim. Bom, comia não tem jeito de falar, né? Às vezes a gente esquecia, mas se eu esqueci, eu acabei recuperando. Agora, o maldito último, famoso maldito último ano, Marcos. TCC style. Acho que a palavra fica ecoando na nossa cabeça. Fica. A zoar é aquela coisa assim, caixinha de pó, só vivendo o medo. Para os dois. Ah, cara. Comer não tinha como parar, não, viu? Mas deixar de dormir, às vezes, acaba deixando, sim. Nessa época, tanto é que eu estendi, tive que fazer mais um semestre aí, em 2016. Deveria ter terminado no final de 2015. Terminei em julho de 2016. Porque tive que estender um pouquinho aí por questões de apresentação do TCC. Nessa época, eu estava fazendo o estágio e estava morando em Jundiaí. Então, estava trabalhando de dia e sobrava TCC para fazer à noite. Eu fazia uma... Ficava viajando bastante em São Carlos, Jundiaí, porque na segunda-feira eu tinha disciplinas para cumprir em São Carlos. Então, fazia as disciplinas de manhã, de tarde ia para o laboratório fazer as coisas do TCC e durante a semana ia para Jundiaí fazer o estágio e à noite ia escrevendo, lendo artigo, ia escrevendo. E, cara, não é mole, não. O último ano é uma coisa assim que você fica meio pancada, cara. Fica pancada. Dá tudo certo. Deu, estou formado e é isso aí. Cara, eu estou ansioso. Estou bastante ansioso. Eu, igual eu comentei, teve aquela questão do meu pai durante os primeiros anos da universidade. Teve o Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente eu não tive a oportunidade de... oportunidade tinha, mas eu não achei que estava uma coisa clara assim, pô, vai, né? Estava numa situação delicada. Então, eu estou com muita fé que esse mestrado vai ser uma reviravolta que eu vou conseguir aproveitar ainda mais e... Uma porta nova que está abrindo. Uma porta nova e, cara, igual eu comentei. Tem muita coisa dentro daquela USP e dá para você aproveitar muita coisa. Então, assim, eu estou com muita fé que vai ser um negócio legal apresentar o trabalho de desenvolvimento do mestrado em congresso, que está fazer um intercâmbio, nem que seja um intercâmbio curto, porque o mestrado tem só dois anos de duração e a vigência da bolsa auxílio, né? E quem sabe aí, cara, você estando dentro da USP, você troca ideia com professores, conhece muitos professores das universidades mais renomadas do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia e, quem sabe, não rola um doutorado fora. Não é um preconceito, não, mas é porque a gente sabe que os destinos mais procurados acabam sendo Estados Unidos e Europa. E quando eu falo... Estou mexicano. Estou tranquilo. Mas, assim, inclusive eu citei a Ásia, porque tem muitos lugares lá que estão despontando demais e, cara, eu vi uma notícia que me deixou espantado. Se forma mais PHD na Índia, em TI, na área de tecnologia de informação, engenharia de computação, ciência de computação, do que PHDs no Brasil. De tudo. Então, pô... É de uma área? Numa área, na área. Numa área, forma mais... Então, assim, é uma coisa que você fica, né? Então, tem muita coisa pra ser explorada e eu tô com essa fé aí, que no mestrado vai ser um grande burbilhão aí de coisas pra fazer. Vai ser um último ano de graduação em dois anos, mas vai ser legal pra caramba. Então, você usa pra o que vem pra ir. Tá certo. Certo. Pessoal, essa foi a nossa primeira entrevista. Eu queria agradecer desde já ao Marcos Vinícius, né? Por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho da sua vivência desde a preparação para o ingresso universitário na faculdade, né? E a sua carreira, a sua vida acadêmica. E fala um pouquinho sobre o futuro que ele espera agora. E tem todas que você assistiu aí. Você vai ver que deixou pra você, vestibulando várias mensagens aí. Então, agradeço a você, Marcos, desde já. Tá certo? E vamos aí, equipe selecionar. Gabriel, falar alguma coisa? Só reiterando que o nome colega disse aqui, né? Se tudo der certo, vamos ter mais entrevistas aqui, esclarecedoras, com a turminha aí que tá pensando em entrar e vão ingressar no meio acadêmico. E agradecer mais uma vez a oportunidade do Marcos estar aqui, ex-aluno meu, né? Tem que entregar a idade aqui agora. Ah, calma, você era o professor? Isso fui eu, cagueto. Ah, isso foi eu percebido isso aí. Eu ainda acho que eu fui cagueto até demais. Mas é isso daí. Logo mais, a gente vai estar postando mais vídeos aí do que ver outras entrevistas. E bola pra frente. Gostaria de agradecer aí a equipe selecionar por essa oportunidade de estar podendo ter essa conversa. O pessoal deu umas cortadas aí. Eu tenho muito mais coisa pra falar, quem se interessar aí no assunto. Vou deixar o meu e-mail, o Facebook aí com o pessoal na descrição. Vocês dão uma olhada, dão uma checada. E pode perguntar. Eu tô aqui agradecendo essa oportunidade, porque eu acho que uma coisa fundamental que o povo aqui de Guaíra, os alunos guairenses têm que ter, é essa questão de voltar e trazer os frutos pra cidade. As raízes estão aqui, por que não deixar alguns frutos aqui? Pode ser que você trabalhe, se forme, vá trabalhar em outro canto, mas não se esqueça que você tá deixando uma cidade pra trás com muita gente que tá afim, muita gente legal, muita gente boa. E, cara, qualquer oportunidade que vocês tiverem de poder voltar e dar algum conselho, eu acho que isso aí não tem preço. É fundamental e deveria fazer parte do estilo de vida de cada um, tá sempre regressando pra poder comentar alguma coisa com o pessoal aí, podendo ajudar aí na caminhada de cada um. Tá certo, pessoal. Põe isso aí, tá? Inscreva-se no nosso canal, curta nosso canal, compartilhe aí, mande mensagem que a gente responde metade, mande mensagem pra ele também, vai deixar a aula, então ele que responde também. Enche a caixa. Valeu, galera. Esse cara, ele quebrou o copo. Ele tenta dar um rabo de arraia no copo e deu no que deu. Quebrou o copo. Próxima vez ele aparece e fala. Ah, ele tá embalando o copo. Ele tá embalando o copo, cara, o vidro do copo. Isso isso já deu consciência. Consciência, é isso. Cuidado, vidro. Ok, certo.